Ela foi assaltada a poucos metros de casa. Dona Zilda se viu obrigada a entregar os pertences para o criminoso. Levaram a bolsa, celular, levaram o documento, levou tudo. Só fiquei com a minha bíblia debaixo do braço. E ainda me bateram ainda. Ela mora em Mata da Serra, que fica bem próximo ao bairro Porto Canoa. Lugar onde sobram reclamações com respeito à segurança. Ou melhor, à falta dela, né? O Wesley, por exemplo, mudou para cá na esperança de morar num lugar mais tranquilo. Mas logo nas primeiras semanas, ele viu que não era bem assim. Com três meses que nós estávamos morando aqui, minha esposa chegando do serviço, ela foi assaltada antes de entrar na rua de casa. Saíram dois caras numa moto do Beco, renderam ela, levaram o celular, a bolsa, documentos. Nesta quarta-feira, uma ocorrência no bairro chamou a atenção. Três criminosos roubaram um carro num posto de combustíveis em Porto Canoa. A polícia foi acionada e perseguiu os assaltantes, que entraram em Mata da Serra. Durante a fuga, os três pularam do carro em movimento, que acabou atingindo outro veículo. Dois dos três envolvidos conseguiram fugir. E um foi preso tentando se esconder na casa de uma moradora da região. Na tentativa de se livrar da criminalidade, os moradores resolveram pagar segurança particular para o bairro. Nós sofrimos muito ataque aqui dentro do bairro, de assaltos diretos, celular, carro. Alguns comerciantes já saíram do bairro e mudaram para outro lugar. Então nós contratamos uma empresa de vigilante. Hoje nós já temos 210 famílias que pagam essa segurança. Esse projeto foi implantado aqui há três meses. E os vigilantes rodam pelas ruas do bairro sempre assim, em dupla ou em trio, 24 horas por dia. E em apenas 90 dias, os resultados já estão aparecendo. Comércio aberto, sossego para os moradores em geral, clima de tranquilidade no bairro. Nós estamos hoje com 95% de segurança no bairro. A gente está chegando, eles estão no portão. Está uma benção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.